Olá, bora lá. Acabo de chegar aí mais uma carrada de super tuíta aqui pra rolinho de som. Tudo zero aí, a galera acompanhando aí. Mais uma carrada fechada aí chegando pra máquina. Vamos conferir aqui tudo de perto. Tudo lacrado, tudo zero. Olha aí. Bora, Ronaldo! Bora, Ronaldo! Bora lá. Vamos lá, conferir tudo aqui pra galera. Olha aí. Coisa nova aí. Regueiro merece, Regueiro merece. Tudo zero. Abre lá, abre lá. As outras caixas lá, bora ver. Bora ver, bora ver, bora ver como é que é aí. Olha aí. Olha aí, rapaziada das redes sociais. Tudo zero aqui na Hollywood, ó. JBL na caixa aí, ó. Tudo zero, tudo na caixa aí, ó. Drive. Olha aí. Tudo zero, olha aí. Drive, drive, drive. Na caixa, meu pai, ó. Tudo zero aí pra galera aí, ó. Tudo zero. JBL aí, ó. Tudo zero, tudo zero. E é isso aí, vambora. Torneio de Zona da Prime tá chegando. Já estamos aqui nos preparativos finais. É muita coisa nova chegando. Certo? Olha aí, acompanha aí, acompanha, acompanha. Tchau. Tchau.